A missão de lepra em Timor-Leste pela esposa do Presidente da República, Cidélia Nobre Guterres, que apoia a socialização desta doença. A missão de lepra em Timor-Leste reuniu-se esta sexta-feira com a esposa do Presidente da República, Cidélia Nobre Guterres, para discutir a cooperação na área de prevenção de lepra. José Verdial, membro da Comissão de Lepra, reconhece que a maioria de cidadãos continua a desconhecer o perigo desta doença contagiosa. Pediu por isso aos cidadãos para aproximar-se à saúde para diagnosticar antes, evitando assim a mortalidade e condições de deficiência. A entidade também está apreensiva com a falta de alocação do orçamento do Ministério de Saúde à prevenção de lepra. Recorde-se que o Ministério da Saúde tinha declarado que Timor-Leste eliminou a lepra que é considerada uma inspeção crônica causada pelas bactérias. No entanto, a missão de lepra em Timor-Leste resiste anualmente mais de 100 pessoas com lepra. O gestor da comissão da lepra em Timor-Leste, Francisco da Costa, informou que a organização resiste anualmente mais de 100 pessoas que sofrem de doença em causa. O caso foi detetado em 12 municípios, incluindo Raioa. A organização, junto do Ministério da Saúde e autoridades locais, promoveram atividades de sensibilização junto dos cidadãos para motivá-los a fim de ter acesso ao centro de saúde e hospitais. Almeiro Afonso, na reportagem.